Tá travada no grão-mestre, no mestre, no diamante, no platina, velho, não dá pra subir do platina, tem só troll no meu time. Como você sabe se realmente só tem troll no seu time ou você que está jogando mal? Qual que é o seu elo real? É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Claro que isso aqui vai ser bem amplo, tá? Tem jeito de você ver com outras modalidades. Mas tem muita gente que fala, ah, você não deve comparar você com os outros, mas o melhor jeito de fazer isso é comparando sim. E é isso que nós vamos comparar hoje, tá? Vamos começar com algumas estatísticas importantes que você tem que olhar aqui pra você. Não interessa o elo que você está nesse momento. Primeira coisa que você vai estar olhando pra você mesmo, e eu vou te ensinar a entrar aqui agora, é você entrar no seu perfil, tá? Você vai estar entrando no seu perfil aqui, você vai vir em estatísticas, vai colocar aqui ranqueado, que é onde você vai jogar sério, e vai olhar quanto você tem de taxa de vitória. Se sua taxa de vitória está de 50.5% pra baixo, você está jogando mal. Isso eu te falo porque a Riot tende a manter todo mundo em 50.5%. Então se você está abaixo de 50.5%, você está jogando mal. O matchmake das partidas, tá? Pra quem não sabe, ele é feito da seguinte forma. Ele vai pegar a galera que tem mais de 55% e parear com pessoas com 52% abaixo até 50.5%. Se você tem 48%, por exemplo, e tem gente que tem 48%, ele vai tentar te parear com pessoas melhores do que você, pra jogar no seu time, pra que eles tentem te colocar no 50.5%. Então, às vezes, quando você fizer a análise de partida, e é isso que nós vamos fazer aqui, é muito legal que você faça mesmo, você entra na sua partida aqui, e for fazer a análise de partida, você vai procurar aqui quem está no seu time. Então, vamos supor que vai dar Juju Raio Laser. Entrei na Juju Raio Laser aqui, estatística dela, ela tem 54.5%, então ela está pareada com outros 55%, mais ou menos, que é a média que a Riot tenta manter todo mundo, tá? E normalmente ela vai ficar assim. Quando você está com 55%, ela vai mantendo 54%, até os 53% ali, pareado com você, tá? Como eu estou com 55%, é mais fácil cair comigo desse jeito aqui, não. Outra vez, ó, 54%, é difícil cair um 48% comigo, sacou? Deixa eu ver o lado de cá, este aqui, 55%, vamos abrir o último. Você está vendo que a Riot tenta parear, tá? Está todo mundo em 55%, vamos manter eles iguais. Vamos ver se no time de lá a gente pega uma taxa diferente. 57%, ó, esse aqui tem 57%. Então, é capaz de você encontrar aqui um 52%, já está entendendo? No meio dessas aqui, outro 57%. É claro que eu não estou dando uma olhada... Aí, achamos o 52%, tá vendo? É sempre legal você colocar ranqueada, tá vendo? 52.5%, tá entendendo? Então a Riot tenta sempre parear assim. Por isso que às vezes você fala assim, putz, eu estou caindo com um diamante no meu time. Outro 52%, tá vendo? E por último aqui, um 50%, tá entendendo? Ah, por isso que eu estou caindo com um cara muito ruim no meu time. Esse é que é o ponto que você tem que olhar. Se você está jogando assim, você vai ver que você está jogando mal, cara. Você tem que segurar. Mas essa é a primeira estatística que você vai olhar, tá? Não é a única que você tem que olhar. Porque isso aqui também existe a probabilidade. E como a porcentagem existe a probabilidade, você realmente está em uma área de azar. E está caindo milhões de pessoas ruins no seu time, tá? Mas lembre-se também que se cair aqui, olha a minha situação como é que está aqui. Derrota, 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 vitória, derrota, 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 derrota. E com vários SVPs e MVPs aqui no meio. Só SVP porque só tem derrota, né? Mas a situação é essa. Quando você estiver com uma taxa de vitória maior, e aqui eu acho que eu estava com 57, quando eu estava aqui, comecei a perder. Não lembro. Por aqui, assim, eu estava com 57. Você vai entender que, pô, está caindo gente para me parear aqui. Por causa que você está com 57 e você joga muito bem na visão da Riot. Então você tem que melhorar esses caras que estão jogando um pouco melhor que você. Então é normal, beleza? Você tem uma situação de vitória muito hard assim e depois normalizar. E aqui acredito eu que, por exemplo, 55 agora vai normalizar. Eu vou cair com gente mais pareada comigo. Então todo mundo vai jogar no mesmo nível ali. Beleza? A segunda coisa que você tem que olhar é a questão de SVP e MVP. Está sendo SVP nas partidas? Você está fazendo a diferença? As partidas que você tem derrota, principalmente? O MVP em si você não precisa pegar. Porque você não precisa ser o cara que carrega. Você precisa ser o cara que desbalanceia. Tá, eu estou ajudando o meu time o suficiente para pegar uma nota. Uma nota A, uma nota Z. Ó, essa partida de Volleyback eu joguei 0 barra 4. Meu irmão, joguei mal pra caramba. Tá, meu time também jogou mal pra caramba. Mas joguei mal pra caramba, você está entendendo? Não recebi nenhuma notinha aqui. Então é bem legal que você olha... Claro, você pode olhar isso aqui, ó. Dano sofrido na população de ouro. Esse era o seu papel na partida? Você fez muito bem? Joia, você fez muito bem. Mas se você quer olhar mais fácil, é melhor você olhar as notas, ó. Desempenho excelente, superior à maioria das pessoas no mesmo ranking. O que ele olha? Ele olha tudo. Todas as estatísticas seguem conta para te dar desempenho, entendeu? Então se você tem a maior quantidade de ouro da sua partida, você ganha um pontinho para conseguir um bom desempenho. Se você tem uma sequência de 8 abates sem morrer, você ganha um pouquinho para desempenho, entendeu? E aí cada um tem uma pontuação dentro do algoritmo. Por exemplo, se você dá um pentakill, nem sempre... Jogou mal pra caramba, mas dá um pentakill, você ganha muita pontuação, entendeu? Por causa disso. E nem é seu pentakill, só roubou, por exemplo. E aí você vai ganhar um A, que não é tão válido. Seria melhor você olhar uma por uma. Mas pra ficar mais fácil, receber um Azinho, tá jogando bem, sacou? SVP, A e Negócio, você tá recebendo isso aqui, sei lá, a cada 10 partidas, 4 foi sua? Tá bom, sacou? Porque tem 5 jogadores na média. Em tese, você teria que receber duas vezes no máximo, entendeu? Se você recebeu 4, você tá acima da média. Você ainda tá num elo seu, que é real, entendeu? Então, por exemplo, se eu tô recebendo isso no Grão Mestre, pô, ainda tô num elo que é real meu, entendeu? Pra jogar do jeito que eu tô jogando, é claro, né? Tá, vamos agora pra terceira classificativa... Terceira estatística que é interessante você olhar. E calma que ainda, isso aqui é só pra você, o que você aprendeu a olhar suas estatísticas, tá? Depois eu vou comparar elas, aí que vai ficar complicado. Terceira estatística que você deve olhar, é aqui, ó. Clicou aqui, você clica aqui. A participação em conflitos de equipe e o ouro por minuto, cara. Essas duas aqui, são coisas muito importantes. Por quê? Ouro por minuto não funciona pra você que é suporte. A menos que você compare apenas com outros suportes. E aí, tudo bem. Com um monte de suportes aí. Só que é mais difícil você comparar. Mas, pra lanes em geral, o ouro por minuto é importante, tá? Por mais que, por exemplo, eu jogo de tanque, eu give muito gold, eu jogo atrás, eu jogo de weak side, não quero o gank do meu jungle e nada do tipo, meu ouro por minuto é 781. Tá vendo? Eu vou comparar ele mesmo com o ouro do ADC. Eu espero que a média fique entre 850 e 750. Menos de 750, você tá farmando mal. Você tá entendendo? Muito mal. Mais de 750, você tá farmando bem. Mas dá pra melhorar e 850 pra cima, cara, parabéns. Você tá indo muito bem. É isso aí que a gente espera de um jogador que é destaque. Participação de compro de equipe é importante também que você tenha ela alta, tá? Mas isso aqui vai depender do seu estilo de jogo e da sua lane. Então, é mais difícil você olhar. Agora, a partir daí, olha o ouro por minuto em primeiro lugar. Esquece o KDA. O KDA é o que você vai olhar. Mas você vai olhar o ouro por minuto em primeiro lugar. Depois a participação de compro de equipe, porque tá no meta. E aí, depois, você volta olhando só a sua lane. Como eu vou olhar minha lane? Essa é a parte de comparação. Três status que você vai voltar. Vamos voltar aqui antes de ir pra lá. Três status. Primeiro, taxa de vitórias da ranqueada, tá? Então, bota a ranqueada. 55 é a média. Mantém-se aqui no elo que você tá. Tá legal. Se você tá com menos que isso, quer dizer que você tá acima do elo que você merecia, tá? Nesse caso. Sei lá, você tá no challenger, só que você tá com 50% de win rate. Pô, cheguei no challenger meio arrastado, você tá entendendo? Se tiver 55, tá legal. Você tem que pegar, sim. Agora, vamos aqui no... Vamos voltar e vamos comparar. Ah, segunda coisa. SVP, MVP, nota A. Tá ótimo. Terceira coisa. Você vai comparar as estatísticas. Como que você vai comparar? Você vai entrar aqui. Opa, errei. Aqui. Vai entrar aqui no servidor, tá? Vai entrar aqui nos monarcas. E aqui a gente vai entrar num ponto que eu quero que você preste atenção também, que ninguém te fala que é o seguinte. Dá pra burlar essas estatísticas, tá? Por isso que você vai olhar as três estatísticas. Porque o jeito fácil de burlar essas estatísticas é jogando em trio muito bom. Então, se você tem um duo muito bom e você é o terceiro, principalmente você é o suporte, você sobe mais fácil, entendeu? Então, toma muito cuidado aqui na hora de analisar. Mas vamos analisar aqui pra ficar mais fácil. O jeito mais certo de analisar. Clica no cara. Olha a lane que ele tá jogando. Esse aqui tem tudo pra ser jungle. Tá vendo? Já o top 1 xA, o top 1 nunu, o top 1 tailor, um jungle, um platininho aqui, tudo bonito. E aí você analisa. Eu sou o jungle também? Deixa eu ver as estatísticas desse cara. Taxa de vitória dele na ranqueada. 60%. Monarca. Ótima taxa de vitória. Concorda? Perfeito aqui. Analise da jungle. 809 de ouro. Como que tá seu ouro aí? Lembra que eu te falei? 750, 850? 809. Muito bom. 62% de partilização de equipe. Ah, ele joga jungle. Eu jogo jungle? Não. Então tá. Tá legal. E olha o cadeado desse cara. A diferença que ele faz aqui. Altíssimo, tá? Muito bom. Mas aí você não precisa comparar. Aí você pode comparar, se você for jungle, o dano causado em campeões, o dano sofrido em campeões e assim por diante. Principalmente se você jogar com os dois campeões que ele. Pra isso, você vai olhar aqui, ó. Você pode entrar aqui. Você vai pegar a última temporada e ver com o que ele tá jogando. Ele tá jogando de Lulu, Tailon, Shinzau, Garen e... Lulu, Tailon e Shinzau. Aí Garen de 24, porque de partilização é pouco, entendeu? Esses são os três principais aqui na jungle, tá? Então, olha esses personagens. Você joga com eles. Compara essas outras estatísticas também. Beleza? Um bom jogador é esse aqui. Vamos voltar aqui pro segundo jogador. Isso aqui nós estamos falando dos melhores do servidor, tá? É muito legal que você faça isso, mas pro final da season, tá? Não faça isso muito no início, que fica um pouco desregulado também. Mas no final da season já fica bem mais regulado, você vê a estatística. Segundo jogador aqui. 60% de vitória. Vamos pra ranqueada, né? 60.9. Bom jogador também. Agora a gente pode ver. E bate pra cá. 48%. Eu não olhei a lane dele, né? Vamos olhar a lane dele aqui. Ele joga na jungle também. O jogador principal é jungle aqui. Os personagens que ele joga. De preferência, nessa última season. Gwen. Kale. E... Rin, Kale, Karen, vários. Bem versátil, né, cara? Ele joga bem versátil aqui. Vários até 49, né? Então, três lanes. Uma top laner, um ADC e dois jungle, acreditou? Essa guerra deve ser jungle pro início da season. Ela tava boa lá na jungle. E tem um jeito de fazer ela, mas aí é outro vídeo. Estatística. 832 gols. Melhor que o primeiro. Concorda? Bom demais, cara. Bom demais. 48% de participação. Bom também. Já o KDA dele já não é um KDA player, tá vendo? Ele já é de 4.2. Então, ele entra... Ele entra pra fazer outras coisas. Por exemplo, farmar. Que é uma das coisas que ele faz bastante. E ele ganha o jogo. Aí você confere os campeões dele, velho. Dano com sofrido, dano em torre e dano em torre. O que ele faz durante o jogo. Graficamente, você não precisa se estressar tanto com isso, tá? Vamos pro próximo. Aqui. Esse aqui é um ADC. Então, as estatísticas vão ser um pouco diferentes. Mas é interessante se você for ADC olhar. Entendeu? É legal você pegar esses caras aqui do top. Pega os 20 primeiros e procurar suas lenas e comparar, tá? Eu vou comparar a minha com um top laner que eu não encontrar aqui. 64%. Muito bom esse cara. Olha o gráfico dele como que é bem feitinho. Olha o ouro por minuto desse moleque. 922, cara. Muito, muito, muito bom. Muito acima de todos os outros, tá vendo? Você vê que a taxa de vitória dele ainda é maior por causa disso também. Olha a diferença que faz, entendeu? Muito bom mesmo. Você vai lá em campeões de rotas. A gente já viu que ele era bom na ADC, né? T4, Kai'Sa, Varus e Zrill. Os três principais meta. Joga no meta. Legal. Muito, muito certo esse cara aqui. Moleque é o JX, C, K, Y. Dian, o próximo aqui. Deixa eu ver se eu acho um top laner aqui pra gente comparar. Eu tô jogando na top. É, não tem nenhum mono top aqui, hein, cara? Caraca, esse top laner é tão fraco dessa situação. Acho que esse aqui é o mais próximo, que é o top e o Shen. Joga também na jungle, né? O Valhalla aqui, ó. Vamos ver se nessa season ele jogou muito top laner. Eu jogo mais na jungle mesmo. Season K. Mais games. Não, ele jogou só na jungle essa season, hein, cara? É, não é um top laner. Ele encontra um top laner pra gente comparar com as minhas estatísticas aqui. Ah, eu tenho um Camille aqui, mas tem Lee Sin também. Tem um top 3 Dario aqui também muito bem de Camille. Não é a melhor opção, mas vamos ver. Aqui, achei. Acho que eu achei, né? Fiora, Camille. Lee Sin de terceiro. Você vê que a maioria da galera joga na jungle aqui, que sobe, né? Por causa que eles puxam muito. Moço, mas a lane principal dele tá de ADC, cara. Parou de jogar. É que a top tá ruim pra eu não poder splitar nesse método, entendeu? Ter que jogar andando no mapa. Isso é um pouco complicado pra top laner. Eu não entendo. Cadê o top 3 aqui? O Pain. Vamos ver se ele tá jogando no top essa season aqui, cara. Ó, tem um bom jogo de dados aqui. 90 jogos de dados. Cai-se Lee, né? Ele não tá jogando tanto no top. Ah, vai ser difícil encontrar um mono top aqui, cara. Esse cara aqui é Riven, Eione, Kha'Zixx. Então, é legal que vocês também veem que, ó. As lanes que mais estão subindo aqui pro top é o ADC. Que é mais uma lane muito difícil de jogar. Esse é interessante, achei. Esse é o Show Hand. Ai, esse cara é bom. Moleque, esse cara é bom. Enfrentei ele. Meu irmão, que cara bom. Enfrentei ele de Atrox, tá? É, joguei contra ele aqui e perdi, claro. Moleque bom. Ele é top lane, né? Igual a gente vê aqui, ó. Para um lane nível 14. Que a gente tá usando aqui, só pra gente conferir tudo certinho. Camille, Jace, Darius. Bons campeões. Atrox, bom campeão. Ó, só bicho do meta, cara. Só bicho do meta. Jace é o menos meta aqui, porque tem que ter muito dedo pra jogar, entendeu? Mas o resto é tudo meta. Mordecais, tá vendo? Muito bom. E vamos de estatísticas aqui pra gente ver. 58%. Foi pra 56 na ranqueada. Você vê que ele tá na média, entendeu? Ele é um monarca na média, entendeu? E aqui nós vamos ver. 788, não tão distante do meu ouro que eu faço no bot. E olha que ele joga num jogo de tão weak side. Ou seja, é bom. Quando for desequipo 50%, o meu tá 45%. A MA 3.6, o meu tá 3. alguma coisa também, entendeu? Então você vê que, comparado com o melhor top laner, eu tô jogando bem, entendeu? Então, claro, tem muito pra melhorar, pô. A taxa de vitória dele tá melhor, o ouro tá melhor, tá tudo um pouquinho melhor. Só que não tá tão dispariado. Tá entendendo? Faça isso aqui com todos os top laners dali de cima, se você quiser ver se você tá jogando bem ou mal. E assim você vai ter uma estatística boa. Mas, tô com preguiça, não vou fazer não. O que que eu olho? Três características principais que a gente falou no início de vídeo, tá? Ouro por minuto, 750 a 850, entendeu? Você tem que ficar nessa média. Mais de 850, você tá indo muito bem, igual aquele ADC. Meu irmão, cara, ele é aquele cara que aparece e começa a dar dano que você não entende, entendeu? Caraca, de onde esse cara tinha dado dano? Por quê? O gold é muito alto, entendeu? Participação de conflito de equipe você vai olhar depois, mas não importa tanto. Você vai olhar seu in-rate, 55.0 pra baixo. A 55 é a média, 55 pra baixo já tá complicando um pouquinho, você tem que subir de novo. Pode estar que você esteja na parte de descida, tá? Normal. Tá right te colocando no MMR. E os MVP e a nota A e S. Fechou? Você vai dar uma olhada sempre nessas paradas aqui. Beleza? É assim que você vai saber qual o seu elo real. Se você tá jogando mal, bem, ruim, não sei o quê. Ah, tô apanhando muito, tô melhorando, tenho que melhorar isso, não tenho. E assim por diante. Então, essa é a estatística que eu acho que vale muito a pena você conferir aí e me falar o que você acha. Fechou? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou. Fui.